Olá meus amados irmãos, hoje dia 7 de janeiro, o nosso quarto dia da novena de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, uma novena para os casos desesperados, para os casos urgentes e para os casos impossíveis, mas nós acreditamos no poder da oração, por isso nós estamos aqui rezando juntos. Nós vamos iniciar hoje com uma citação de São João Maria Vianney e ele nos diz o seguinte com esta arma afastei muitas almas do demônio, por isso tenhamos confiança nesta arma que é o Santo Rosário, nesta oração poderosíssima, que nós estamos durante os 27 dias desta novena rezando juntos, pedindo as nossas graças para Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Iniciemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Catarina de Sena, minha protetora e mestra, vós que assistis do céu os vossos devotos quando rezam o Rosário de Maria, assisti-me neste momento e dignai-vos rezar juntamente comigo esta novena a Rainha do Rosário, que estabeleceu o trono de suas graças no vale de Pompeia, a fim de que por vossa intercessão eu obtenha a graça que desejo. Amém. Ó Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, apressai-vos em me socorrer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Virgem Imaculada e Rainha do Santo Rosário, Vós, nestes tempos de fé extinta e impiedade triunfante, quiseste estabelecer a vossa sede de Rainha e Mãe sobre a antiga Pompeia, morada dos mortos pagãos. E desse lugar onde eram adorados os ídolos e os demônios, vós, hoje como Mãe da Divina Graça, espalhais por toda parte os tesouros das celestes misericórdias. Ó, vou ver também sobre mim, ó Maria, desse trono em que reinais piedosamente os vossos olhos misericordiosos. E tem de compaixão de mim, que tanto necessito do vosso socorro. Mostrai-vos também a mim, como a tantos outros vos tem desmostrado, verdadeira Mãe de Misericórdia. Enquanto eu, de todo o coração, vos saúdo e vos invoco. Ó Soberana Rainha do Sacratíssimo Rosário. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçora e esperança, ó nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Prostrado aos pés de vosso trono, ó grande e gloriosa Senhora, minha alma vos venera em meio dos gemidos e das angústias que pesam intensamente sobre ela. Nestes temores e agitações em que me encontro, levanto cheio de confiança os olhos para vós. Que vos dignastes eleger para a vossa morada as terras de pobres e abandonados camponeses. E ali, em face da cidade e do anfiteatro dos prazeres mundanos, onde reinam o silêncio e a ruína, vós, como rainha das vitórias, levantastes a vossa voz poderosa, para chamar de todos os pontos da Itália e do mundo católico, os vossos devotos e filhos, para vos construírem um templo. Ó Senhora, tende compaixão desta minha alma que jaz na miséria. Tende piedade de mim, que estou cheio de miséria e humilhação. Vós, que sois o extermínio dos demônios, defendei-me destes inimigos que me assaltam. Vós, que sois o socorro dos cristãos, tirai-me destas tribulações em que miseravelmente estou mergulhado. Vós, que sois a nossa vida, triunfai da morte que ameaça minha alma. Nestes perigos, aqui está exposta. Restituí-me a paz, a tranquilidade, o amor e a saúde. Amém. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança. Ó Nossa, salve! A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ah, sabendo que são numerosos aqueles que têm sido por vós beneficiados unicamente porque recorreram a vós com fé, sinto novo desejo e coragem de vos invocar em meu socorro. Vós já prometestes outrora a São Domingos que quem quisesse graças com o vosso rosário as obteria. E eu, com o rosário na mão, vos chamo, ó Mãe, ao cumprimento das vossas maternais promessas. Ainda agora, em nossos dias, operais contínuos prodígios, a fim de induzir os vossos filhos para vos honrarem no templo de Pompeia. Quereis, pois, enxugar as nossas lágrimas, suavizar os nossos trabalhos. E eu, com o coração nos lábios, com viva fé, vos chamo e vos invoco. Minha Mãe, minha querida Mãe, minha Mãe tão bela, minha Mãe dulcíssima, ajudai-me. Mãe e Rainha do Sacratíssimo Rosário de Pompeia, não tardeis mais em estender-me a vossa mão poderosa para me salvar, pois a demora, como vedes, me levaria à ruína. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, ó Nossa Salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a quem mais recorrerei eu, se não a vós, que sois o alívio dos aflitos, o conforto dos abandonados, a consolação dos infelizes? Ó, eu confesso, a minha alma é miserável, está sobrecarregada de enormes pecados, Deus, merece arder no inferno, indigna de receber graças. Mas não sois vós a esperança dos desesperados? A grande medianeira entre homem e Deus? A nossa poderosa advogada, junto ao trono do Altíssimo, o refúgio dos pecadores? Ó, basta que digais uma palavra em meu favor ao vosso filho, e ele vos ouvirá. Pedi-lhe, pois, ó mãe, esta graça de que tenho tanta necessidade. Neste momento você fala agora, para Nossa Senhora, você expõe a sua graça. Somente vós podeis obtê-la para mim, vós que sois a minha única esperança, a minha consolação, a minha doçura e toda a minha vida. Assim espero. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, ó nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Virgem e Rainha do Sacratíssimo Rosário, vós que sois a filha do Pai Celeste, a Mãe do Divino Filho, a Esposa do Espírito Septiforme, Vós que tudo podeis junto à Santíssima Trindade, deveis impetrar-me esta graça que me é tão necessária, contanto que não sirva de obstáculo a minha salvação eterna. Neste momento você coloca novamente a graça que você precisa alcançar. Eu vou lá rogo, pelo coração de vosso adorável Jesus, pelos nove meses em que o trouxe em vosso seio, pelos méritos dos sofrimentos de sua vida, pela sua cruel paixão, pela morte na cruz, Pelo seu nome santíssimo, pelo seu preciosíssimo sangue, peço-a, enfim, pelo vosso dulcíssimo coração, pelo vosso nome glorioso, ó Maria, que sois a estrela do mar, a Senhora poderosa, a porta do céu, a Mãe de todas as graças, em vós confio, de vós tudo espero de bom, vós me haveis de salvar, amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, ó nossa salve, A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém. Tornai-me digno de vos louvar, ó Virgem Puríssima, dai-me força contra vossos inimigos. Rogai por nós, Rainha do Sacratíssimo Rosário, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, cujo Filho unigênito, por sua vida, morte e ressurreição, nos mereceu a graça da salvação eterna, Concedei, nós vô-los suplicamos, que meditando estes mistérios do Sacratíssimo Rosário, da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos o que eles contêm e obtenhamos o que prometem. Por Cristo, nosso Senhor, amém. Neste momento, nós acrescentamos uma Ave Maria, pelo advogado Bartolo Longo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração a São Domingos e a Santa Catarina de Sena, para obter graças de Nossa Senhora do Rosário de Pompeio. Ó Santo Sacerdote de Deus e glorioso Patriarca São Domingos, que fostes o amigo, o filho predileto e o confidente da Rainha Celeste e tantos prodígios operastes por virtude do Santo Rosário. E vós, Santa Catarina de Sena, e vós, Santa Catarina de Sena, primeira filha desta ordem e poderosa medianeira, junto ao trono de Maria e junto ao Sacratíssimo Coração de Jesus, com quem trocastes o vosso coração. Vós, meus diletos santos, olhai para as minhas necessidades e tem de compaixão do estado em que me vejo. Vós tivestes na terra o coração aberto a todas as misérias alheias e a mão poderosa para mitigá-las. Agora, no céu, não se diminuiu nem a vossa caridade nem o vosso poder. Pedir, ó, pedir por mim, a mãe do Rosário e ao seu divino Filho, já que tenho grande confiança de que por vosso intermédio hei de conseguir a graça que tanto desejo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós falaremos um Glória ao Pai em honra de São Francisco de Assis e um Glória ao Pai em honra de Santo Tomás de Aquino para obter o dom da pureza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora você, para encerrar a oração de hoje, você faz a oração do Santo Rosário. Nós encerramos o vídeo aqui, mas você continua fazendo a sua oração do Rosário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto